Mas eu tenho exemplo, se quiser fazer só, ah não, para fazer o spa tem que passar esse ácido, né, para soltar, né, não pode, só fazer o spa, não é? Não, pode. Isso, pode. Eu ia fazer o spa, eu tenho o spa, eu tinha essa minha voz que passa. É completo. Será que vai dar tempo? Acho que sim, pode pôr. Eu tenho que ir para fazer o spa, vai sim, vai lá minha amiga, vai cuidar do corpinho, porque se não fizer, né, se não fizer, a coluna não fica. Olha, olha, como é que é? Ih, essa tem que ir para fazer o spa, não é? Ah, você não me chamou no WhatsApp? Não. Não? Não tem nem o WhatsApp da cena para mandar o seu vídeo. Não, não, vou lá. Vai, meu amor, e pega ali o número do telefone com o ônibus. Tem que marchar, hein? Tem. Ah, quer agora? Quer agora? Pode botar depois também. Aí você me manda um oi. Eu posso mandar para ela, ela manda para a senhora. Não, vai, a gente pode chamar de você, não tem que ver, não. Fica à vontade. Não, vai, não tem que ver. Não sei se o almejante já está na nova versão do WhatsApp. Não. Nath N A T Y Epsilon, isso, isso, isso. Aí a senhora vai embora amanhã, né? Boa amanhã. Fala aí o telefone. 9 8395 5771 Isso, bem a Rio de Janeiro. Na hora que eu boto para o DVD, agora essa nova versão, não está aparecendo para botar o 21, não. Acho que não precisa colocar o 21, não. A senhora já dá aqui também. O número de telefone inválido? 9 8395 5771 Tá certo. Tem alguém para ela, vou direto aí. Ju, eu tô querendo... E vê se tá... Acho que tô com internet de cara. Só gotta... Ah, mas não tá fora Ah, é? Bota na minha internet aí Se você quiser conectar na minha Ainda não, não tá fora Vai, meu amor, você me manda mensagem para poder marcar. Vai, fala, aqui você tem de todos os dias? Sim, meu amor. Ah, tá. Prazer conhecer a senhora, viu? Você. Vai, vai, vai. Realmente, vai ver tudo o meu, né? Descobri, ainda vai me dar uma manicure, que eu sou cercada de manicure demais. E aqui dá pra ver tudo direitinho, quando tem operação, vocês ficam por aqui, né? Fica, fica vendo daqui de cima. Mas é blindado aqui? É, com Jesus. Hã? É. Jesus. É o melhor guardião. A minha blindagem é com ele. Minha blindagem é Jesus, minha amiga. A sua não é nossa. Se não envolve o sentimento, né? Eu não guardar, quem vai guardar? Ah, até dá pra ver o prédio da Daniel Figueiredo. Mas aqui no bairro não tem essas coisas não, né? Essas violências, essas... E aqui vem legal. Operação. Aqui nesse bairro é maravilhoso demais. Vê tudo. Pô, aquele prédio da Teleria ali, da antiga Teleria, que é bem no meio. Nossa, que ônibus sujo. Aqui que dá pra ver. Meu Deus. Ónibus. Dá pra carinho mundo. Regina, eu até estranhei. Sábado, eu vi um San Esqueno, lá de Caxias. Novinho. Não tava aqui, ele faz uma barulhada, né? Eu ia até te admirar, né? No 910, agora acho que ele é um 20. Ih, olha aqui, tinha uma mancha escurinha na unha dela, olha. Saiu, ó, com ácido, ó. Ih, meu Deus, é bem que sai também, né? Olha. Faz a clareamento. Vai, minha irmã. Deixa aqui, ó. Pode fechar. Obrigada, viu, meu amor? Obrigada a você. Obrigada. 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 Obrigado. 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 Só que a passagem aumentou muito e sem bagagem. Por que essa não vai de blablacar? Não vai blablacar? Minha irmã leva as pessoas pra lá. É, agora já comprei. Com quanto que cobra? Não sei. Não sei quanto que ela cobra. Só sei que ela leva a galera de blablacar. E ela tá aqui. Ela tá indo pra lá, não sei quando. Ela é de lá? É, ela mora lá, ela mora aqui, ela mora em todo lugar. Onde ela se esmaia, ela fica. Não tem muito destino pra ela, não. Vamos lá, vamos lá. Tirar essa pele. Você tá vendo aí, meu amor? Eu não. Quanto a pele tá saindo? Acho que nem parece, né? Assim, não acho. A gente nem percebe que tem esse tudo pra tirar. É, minha irmã. Acho que tem a coisa, viu? Ó. Ó pra isso. Olha. Cosquitos. 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 Você sente dor nas lateraisinhas aqui? Não, nesse dedo eu não sinto, não. Muito não. Sinto do outro lado. Aqui, do outro lado. Do outro lado, né? A gente vai ver. E esse dedinho aqui, você vê que fica coçando às vezes, sabe? Uhum. É estranho. Eu não sei. E aí? E refiro. 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 Amém. 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 Nós estamos calados né? Estamos concentrados aqui nas peles né? É. Concentrado aqui nesta delícia que a gente nem fala. É. A senhora olhando aí, eu olhando aqui. E... E... Gente que assiste meu canal, o dela, ó, isso aqui, ficou assim, ó, porque o ácido escorreu um pouquinho, ó, mas não faz mal. É bom que já renovou a pele do dedo inteiro, né? Pudesse tomar um banho desse ácido, né? Pra renovar a pele todinha. Pra passar aqui na cara, pra esticar. Né? Pudessem. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E o que é que esse dedinho aí não tem? Esse dedinho aí não tem a fracêzinha? Ah, que bom aí, ó. Que bom. Porque esse canto aqui da minha unha, sempre que ela racha essa unha no meio, assim, eu canto. Hum, que solta. Hum, que solta. Amém. 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 Amém.